Olá, seja muito bem-vindo à nossa TV ACSO aqui da Associação Comercial de Sorocaba. Hoje um encontro mais que especial, recebendo duas pessoas muito importantes aqui para a nossa Associação Comercial, o ex-presidente atual diretor José Alberto Cépio. Tudo bem, Cépio? Tudo em ordem, sim, Gustavo. É um prazer estar aqui mais uma vez hoje, podendo ter essa oportunidade de a gente falar um pouco aqui na nossa querida Associação Comercial de Sorocaba. Ainda mais com pessoas maravilhosas que estão aqui ao meu lado. E também, ao lado do Cépio, o Amir Macis, que é o coordenador-geral do Instituto Marco da Paz. Tudo bem, Amir? Poxa vida, ótimo. Muito bem mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. É um espaço que vocês estão abrindo, a Associação Comercial, que é a Associação Exemplo. A ser seguida está abrindo para nós, para a gente bater um papo aqui, que vai ser muito interessante. Sete anos da inauguração do Marco da Paz em Sorocaba. É um monumento histórico, muito bonito, localizado ali. Deixa eu pegar aqui. No Parque Campolim, você que passa pelo Parque Campolim, nós temos lá esta obra que tem um sino, tem o arco, o sino. O Amir e o Cépio vão explicar para a gente como foi a Associação estar participando desta solenidade, que agora completa sete anos em setembro. O Cépio, como foi? Como que surgiu a ideia do Marco da Paz na cidade de Sorocaba? Olha, é uma satisfação poder falar sobre o Marco da Paz. Foi um momento ímpar para mim, que estava como presidente da Associação Comercial de Sorocaba. O Amir, que está aqui ao meu lado, vai poder falar melhor como foi essa ideia de trazer esse Marco para cá, para Sorocaba. E a gente abraçou, né, Amir? A gente abraçou e realizou esse Marco da Paz. Eu sou muito grato, Amir. Esse momento foi muito interessante, muito elegante de sua parte ter estado aqui com a gente, todos os dias participando, para a gente, efetivamente, fazer esse Marco virar uma realidade. E eu tenho certeza que não é só um espaço, não é só um Marco, faz parte hoje da cultura da nossa cidade. Mas, Amir, conta aí para a gente, você que trouxe a ideia do Marco, que incitou a gente a fazer... Poxa vida! Foi uma alegria esse contato que nós tivemos, temos amizade há muitos anos com Alberto, grande líder empresarial, não só de Sorocaba, mas toda a região, que a gente tem um respeito, uma ligação muito grande, as pessoas gostam muito. E ele, presidente da associação comercial, a associação comercial, na verdade, não é só em Sorocaba, mas onde tem uma associação comercial, ela tem distribuição de renda, tem empregos, tem valores, tem esses empresários que aceitam desafios. E o Cepio, como presidente, era o canal nosso, pela importância de Sorocaba na região. Desde então, era o primeiro que nós íamos implantar na região. E foi quando, contatando o Cepio, o Cepio, de pronto, falou, não, vamos estar juntos, vamos viabilizar isso aí, e vamos reunir, vamos, primeiro passo, manter contato com o prefeito, para que a gente obter as autorizações. Ô, Amir, você pulou o susto, Amir. Ô, Amir, primeiro, quando o Amir chegou, falou assim, olha, Amir, nesse momento, a coisa está muito corrida aqui, a economia não estava tão bom nesse momento no país também. Bom, no Brasil nunca está bom, né? Hoje a gente acha que não está bom. E aí o Amir falou, não, vamos fazer. Ele falou, Amir, só vamos fazer com uma condição, se você acompanhar do começo ao fim, me ajudar a fazer. Era o governo Temer ou já era Dilma ainda, Cepio? Eu não me lembro exatamente, mas era uma confusão de governo. Mas era confusão, né? Era uma confusão. Era Temer. Porque em 2018 assumiu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ok. Eu não me lembro exatamente, isso é Temer, mas acho que era o Temer mesmo. E aí a economia estava um pouco confusa, né? Como sempre está. E a gente não pode olhar para a economia, tem que fazer a nossa parte. E aí o Amir foi bastante categórico. Não, eu venho, eu nem acreditei no primeiro momento. O Amir veio de São Paulo todas as quintas-feiras aqui em Sorocaba até a gente conseguir implantar esse projeto do Marco da Paz. Então, eu diria que são várias pessoas, várias entidades que fizeram acontecer. Mas o Amir, como coordenador do Marco da Paz, foi, assim, mais do que imprescindível para que a gente pudesse ter essa energia. Quando a gente caía um pouquinho, na próxima quinta-feira, eu falava, acho que o Amir não veio. O Amir chegava às sete horas. E aí a gente acelerava de novo, né? É verdade. O Amir, como que surge? Vamos lá para o pessoal que nos acompanha saber do passo inicial, do passo do Marco Zero. Como que surge o Marco da Paz? O Marco da Paz surge de um pedido feito de quem tem interesse, de uma cidade, de uma entidade que está numa cidade, que tem interesse em plantar o monumento do Marco da Paz lá. Que diga desse passagem? Não tem nada a ver com dinheiro, com religião ou com política. É simplesmente a disseminação da cultura da paz entre as pessoas e entre os povos. Vale dizer que o monumento hoje está instalado nos cinco continentes. E é o único monumento instalado em solo chinês que não é chinês. Entendeu? Então, e começa assim, começa a entidade ou a prefeitura, o prefeito. Nós não oferecemos nada. E também não buscamos dinheiro de nada. Não tem dinheiro envolvido. Tem dinheiro para obra, para construção. Mas não é para... Que não é... Nós não fazemos parte da coleta de dinheiro, da coleta... Muitas vezes é coleta de materiais. As doações são imateriais. Quer dizer, vocês lançam a ideia. Aí o município abraça com todas as instituições, as entidades, empresas privadas. E é feito uma espécie de mutirão. Você pode doar isso, você pode doar aquilo. E aí, do nada, surge o projeto. E o projeto acaba sendo edificado. É isso mesmo? Perfeitamente. Vale dizer que é fundamental, primeiramente, que se obtenha as autorizações da prefeitura local. Porque vai ser implantado no local público. É burocrático isso? É burocrático ou não? Não. Isso aí eu acho que é mais viabilizado diretamente com o prefeito. Quando nós apresentamos o projeto para o prefeito e ele compra a ideia, aí já está acertado tudo. Porque, um exemplo, o Campolim lá. Campolim, se não me falha a memória, Alberto, não podia, não tinha nenhum monumento instalado lá, então. Até então, não é? Não tinha. Foi o primeiro marco da placa. Quem me escolheu lá, amigo? Foi um grupo de pessoas. Foi um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, é. Porque as reuniões começaram a acontecer, né, amigo? E a gente convidou a cidade. Cidade. Aí, algumas, não, várias. É uma lista enorme aqui. Acho que mais de 50, entre entidades e empresas, abraçaram. E aí, a coisa vai acontecendo, né? Porque o Marco da Paz, uma coisa maravilhosa no Marco da Paz, né, amigo? Que ninguém pode comprar o Marco da Paz. Não é isso? Não. Não adianta, por exemplo, assim, nós tivemos casos aí que a pessoa chegou e falou, Não, vamos fazer o cheque aí. Quanto custa para conseguir o cheque? Nós não queremos o seu cheque. Porque já começa a construir a Paz na construção do Marco. Então, quer dizer, tem que estar... E outro detalhe. Por que que tem todas as entidades? Por que tem todas as pessoas envolvidas? Por quê? Porque essas pessoas acabam se sentindo donos do Marco da Paz. Que vão cuidar. Que vão cuidar. Não, tivemos um exemplo, claro, aqui. Teve um momento que nós temos um grupo no WhatsApp de Sorocaba. E apareceram as fotos lá. Olha, a menina veio brincar de skate aqui e quebrou os degraus. Quebraram os degraus. Nove horas da manhã. Uma hora da tarde está consertado. Olha. Então, você vê, tem dono. Não pode deixar tudo na mão do poder público. O poder público tem mil e uma coisa para fazer. Então, esse é o fundamento principal de juntar as entidades. Agora, a ideia do Marco, além de propagar a paz, é também unir as pessoas, né, Amir? E o CEP também pode nos ajudar. Aqui em Sorocaba, houve alguma objeção com relação à instalação do Marco? Alguém, em algum momento, chegou e disse, não, não é interessante, não é uma coisa agradável para a gente? Que eu saiba não, né, Amir? Não, não. Se aconteceu, não chegou para a gente. Não chegou. O que aconteceu nas nossas uniões é, assim, em algum momento, algumas associações pensavam de uma forma e outras de outra, mas acabou, sabe, chegando a um consenso maravilhoso. Tanto é que, se você olhar a lista aqui, nós temos todas as associações, quase todas as associações da cidade que participaram e ajudaram a construir. Algumas pessoas foram muito importantes para dar continuidade, para sustentar esse momento, né, Amir? Eu queria destacar, se você me permite... Lógico. O microfone é seu. Opa! Obrigado, CEP. Nós tivemos aí mais de 150 voluntários, essas pessoas. Mais de 150 voluntários, só para você ter uma ideia. E tem aqueles que estão mais na linha de frente e tal. Então, eu posso destacar, por exemplo, o Coronel Maldir, então comandante do... Do CPI-7, né? CPI-7, na época. Na época. O cara que foi sensacional, o cara que... Apoiou. Apoiou, mas apoiou. A incentivou. As reuniões todas estavam aí. Quando ele não podia vir, tinha um representante dele, um tenente, um coronel aí, representante coronel, representando ele aí nas reuniões, você vê. Então, a Mari Maia, a Mari Maia teve uma função importantíssima. Na época, ela estava na secretaria. Na secretaria, sim. Entendeu? Porque aí começamos a linkar, né? Tem que trazer quem? Nós vamos ter inauguração. Tem que trazer o pessoal de eventos da prefeitura. Foi uma mega festa. Festa, puta vida. Uma mega festa. Obra. Aí temos que trazer representantes da secretaria de obras. Não para fazer a obra, não é nada disso. É para entender e acompanhar. Se tivesse alguma coisa que nós estávamos, assim, saindo fora da curva, a pessoa até para nos ajudar e corrigir. Mas não teve nenhum problema. Nesses casos que o Cépio fala, teve no sentido dessa de sugestões... Conversas mesmo. Conversas. Não do fundamento de implantar o marco da paz. Não. Isso já estava sacramentado. Ninguém discutia mais. Você viu por quê? Então, eu acho que foi... E tiveram outras pessoas mais que colaboraram muito na obra. Pô, foi uma coisa estrondosa. Foi uma coisa... Eu não quero falar muito a respeito de nome, porque você pode... Pode esquecer alguém. Esquecer alguém. Pode ser injusto. Mas, se quiserem saber, é fácil. Vai lá no monumento, tem uma placa lá com todas as entidades que colaboraram conosco, que estiveram ativamente participando da implantação. Sem dúvida. Nas atas, né? Nas atas. Nossa, tinha uma ata. Agora, eu estudei também todo o marco, a história dele, como que ele se propaga nos continentes. E tudo isso tem uma simbologia. Vocês poderiam contar para os nossos participantes, que nos acompanham aqui na TV, a CSO, qual é a simbologia dele, Amir e Sérgio? Essa parte eu deixo para o Amir, para o Amir. O Amir, afinal, o Amir é o coordenador, é o embaixador. Nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo também. Todos nós estamos aprendendo. Aprendizes. Aprendizes. Na verdade, é o seguinte, você tem as mãos cruzadas, que é a forma de você unir as pessoas com as mãos. Nós temos ali a pomba também, nós temos o sino. Por que o sino? O sino é o sinal da paz quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que o Luíde, que aqui faça uma referência especial, que é o idealizador disso aí. O Gaitano Luíde, né? Vamos dar um abraço para ele já também, né? Um abraço? É. Vamos dar um abraço. Não, manda você. Você, por exemplo. Manda um abraço para o Luíde. Abraço, Luíde. Abraço, Luíde. E um abraço para o João Mico, que é o presidente do impasse. O João Mico é o grandão, né? Tem que mandar um bom abraço. Nós dois damos um abraço para o João Mico, que é o presidente do impasse. Então, você vê, Alice, quando acabou a Segunda Guerra, todos os sinos das igrejas tocaram. Tocaram ao mesmo tempo, né? Claro que nos fusos diferentes, mas... Então, o sino é anunciar novos tempos, os tempos da paz, né? O tempo das pessoas se unirem. Uma nova frequência. Frequência, frequência. Então... E o arco? Então, o arco... Eu percebo que de cada lado do arco são oito blocos, né? Totalizando 16. Isso tem uma simbologia? Tem simbologia da união das pessoas. As pessoas unidas estão construindo a paz. Estão construindo o mecanismo da prática da paz. Edificação. Edificando a paz, na verdade. Isso, entendeu? Então, tem toda uma simbologia aí, você entendeu? Então, é uma coisa estandosa, uma coisa maravilhosa. E tudo isso aí é muito representativo. Muito representativo. E aí, nós tivemos, então, em 2017, a instalação. Como foi a inauguração? O que vocês se recordam da época? Poxa, faz tempo, não, Amir? Puta, sete anos. Sete anos. Muito rápido, hein? Aliás, sete é um número bíblico, né? Bíblico. Bíblico, exato. Sete dias da semana. Isso, exatamente. Verdade. O que você recorda, Sete, por essa época? Foi um momento maravilhoso. Eu vejo assim, foi a coroação de um trabalho nosso, da associação, mas de todas as entidades. Eu acho que Sorocaba ganhou muito com esse momento, com esse momento que nós vibramos juntos, né? Juntos. Nossa, uma festa. Uniu a sociedade, tá? Foi um momento que Sorocaba estava precisando, não vou nem falar disso, mas estava precisando dessa união. Era um momento de turbulência na cidade, né? Umas turbulências políticas na cidade. Eu acho que o Marco da Paz veio num momento bastante interessante, trazer essa paz, unir de novo, não que tivesse separado, mas unir para que a Sorocaba continuasse crescendo, continuasse vibrando. E eu vejo também uma coisa importante. Nesse dia, a gente teve lá uma grande festa, sabe? Uma festa, assim, digna de uma cidade maravilhosa e grande como é, pujante e grande como é Sorocaba. Então, esse momento foi diferente para mim por isso. E também de ter muitos amigos, né? Porque é a amizade que nós fizemos nesta Constituição, né, amigo? Nossa, foi forte, hein? Juntou... Foi muito forte. Nesse dia, você sentiu uma paz interior diferente, certo? Não só uma paz interior, mas com o desejo, assim, de coração que essa paz perpetuasse, né? Desculpa. Não, e outra coisa, né? Nossa, com o dever cumprido. Sim, totalmente. Porque a responsabilidade, na verdade, quando você lança a mão de um projeto desse, é muito grande. Porque você está se expondo a toda uma sociedade, você está convocando todo... E, para fazer tudo isso, você precisa também ter credibilidade. Credibilidade para fazer isso. Eu acredito muito nisso. Você quer dizer? Então, isso aí... E no dia da inauguração, você perguntou? Sim. Tiveram diversas apresentações culturais. Isso aí é bonito. Isso aí é importante. E uma homenagem aí, Cépio, para a banda da Polícia Militar que teve lá... Banda Marcial, né? Marcial da Polícia Militar. Fantástico. Fantástico, sabe? É uma coisa... Foi uma coisa louca. A gente começa a falar, começa a lembrar e a gente vai, sabe... Agora, Amir, conta um detalhe que poucas pessoas sabem. Foi feito uma... Dentro da simbologia da inauguração, a colocação de uma cápsula do tempo também, né? Isso tudo tem uma história. E, se não me falha a memória, essa cápsula será aberta, será resgatada somente em 2042. É isso mesmo? Boa, Amir, nós vamos estar velhinhos, hein? Será que nós estamos aqui ainda? 25 anos depois, né? 25 anos. Nós vamos estar velhinhos, hein? 2042. Essa simbologia, o que isso traz de diferente, Amir? Então, traz de diferente o seguinte. Traz como a história daquele momento. A história. O que aconteceu naquela... 25 anos, e nós escolhemos, escolhemos não, foram indicadas oito crianças, oito crianças pequenas, de seis, até recém-nascidos, que estavam lá e receberam uma chave simbólica, né? Para abertura, né? Para abertura, para abrir a cápsula do tempo depois de 25 anos. Então, tem toda uma história do momento lá, com jornais, com uma placa de inauguração lá, que depois as pessoas vão ver, relatórios, informações, fotos, certeiro, todas as fotos que nós tínhamos das reuniões foram colocadas num pendrive e colocado lá também. O pendrive nem existe mais. Nem existe mais. Agora você não vai ler. Como os caras vão ver isso aí lá? Não sei. Os caras vão se virar. Tem que se virar, pô. Tem que se virar mesmo. Mas é sério. É bem sério. Em 2042, dificilmente teremos leitor de pendrive. Eu espero que tenha, que vai ter muita informação. Mas vejam bem, não estão voltando os discos de vinil? É verdade. Depois de quantos anos? Ah, não vou nem falar. Ah, você é velhinho. Então, daqui 25 anos vai ter formas. Sim. Se vir a precisar de ver isso aí. Sem dúvida, isso está sacramentado na história da cidade, né? Amir, a região toda, depois de Sorocaba, Sorocaba deu um start e você acaba levando o marco da paz para Araçoiaba da Serra, para Itapitininga. Isso deu um... Piracicaba. Piracicaba impulsionou aqui a nossa região? Sim, sim. Na verdade, todas essas cidades estavam aqui na inauguração. Isso foi uma grande satisfação também. Olha, que legal. Gustavo, receberam aqui em Sorocaba, né, Amir? Muitas. Muitas cidades. Muitas cidades. A gente convidou a região inteira, praticamente convidamos a FACESP inteira, que estava na época na FACESP também com você. A FACESP que é a federação das associações comerciais do estado de São Paulo. E vieram várias cidades aqui, realmente foi um grande momento para nós. O presidente da FACESP. O Alencar Burti na época, né? O Alencar Burti, teve outros diretores, outros diretores, vice-presidentes lá. Nathanael esteve aqui? Nathanael esteve aí, então. Não, Nathanael esteve, não. Teve, teve, teve. O pessoal de Itapetininga, que não estava instalado ainda, tiveram aí. O coronel pintor. Sim, que contribuiu muito para instalar Itapetininga. Foi um comandante lá. Sim, um comandante. Era o vice-prefeito lá. Então, veja bem a coisa. Você vai percebendo que as coisas vão se construindo, elas vão se formatando e vai indo. E quando você vê, o negócio está construído e o negócio está... E as pessoas todas integradas e o negócio está voando, vibrando. Isso mesmo. É uma loucura, é uma loucura. Entendeu? E depois você vê, no dia da inauguração, aquelas pessoas falam, poxa vida, aquilo lá estava na primeira reunião, estava lá no cantinho aqui, o cara colaborou, passou e teve, não é, Cep? Sim. Muita gente, né? Muita gente, muita gente contribuiu com o que, não só financeiramente, sabe? Mas com ideias, o que fazer, trazer informação, né? É verdade. Lógico que... E material também, material, o pessoal do alvo material, pô, entendeu? Como é? Porque a gente, o que a gente queria mesmo era o envolvimento, a união. A associação poderia, assim, pegar e falar, não, custa tanto, leva para a nossa... Mas a ideia não era essa. Não era essa. Tanto é que não foi isso que aconteceu. A associação também teve a sua contribuição, eu tenho certeza, como está lá nas nossas atas, mas a associação foi um dos contribuintes. Aliás, quando a gente fala da associação, Cepio, esse ano nós fizemos 102 anos, né? Hoje, além de ser muito sólida, eu diria para você que no Brasil é uma das instituições mais respeitadas em termos de grupo de pessoas que querem o bem em prol do desenvolvimento econômico, social, é a Associação Comercial de Sorocaba. Eu acredito muito nessa ideia, Gustavo, que a Associação Comercial de Sorocaba realmente é um diferencial. Nós estávamos falando aqui, é um exemplo para o Brasil a ser seguido. A ser seguido. A gente vê não só um exemplo de construção só, mas um exemplo de história, de gestão por esses cento e... Serviços para os associados. 102 anos, né? É uma entidade centenária, pô. Agora eu pergunto, quantas entidades centenárias na pujança de Sorocaba da Associação Comercial tem? Com essa confiança que tem no Brasil. E eu faço aqui, eu faço um convite aqui para quem desejar conhecer essa estrutura, para até reforçar a sua Associação Comercial na sua cidade, venha visitar a Associação Comercial de Sorocaba para você entender um pouquinho mais como é que se faz esse trabalho aqui, talvez você possa implantar na sua cidade também, entendeu? Essa é a minha mensagem aí para, entendeu? Porque o que é bom a gente tem que divulgar. E todo mundo voluntário. Voluntário. Acho que isso que é legal também. Aqui na associação, em todas as associações, eu acredito que sejam esses comerciais, nós somos voluntários. É, a diretoria toda é voluntária, exato. Temos parte do que nós já construímos como empresários, como gestores, para ajudar outros gestores. Devolvendo o que vocês conquistaram para a própria cidade. Sim, a própria cidade. Porque Sorocaba, eu sou muito grato a Sorocaba, tenho certeza. Isso para mim, é grato onde ele está, em São Paulo, Sorocaba, Arassoiaba. O homem está no Brasil inteiro, fala sério. Multinacional. Não, não é isso. Então, a gente é muito grato a Sorocaba e tem que agradecer e ser grato e devolver um pouco a essa cidade que nos ajudou e nos ajuda todo dia. Sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental para a gente que está do lado de uma associação, dentro de uma associação, olhar para onde você já passou e ajudar outros a conquistarem. E eu vejo que a Associação Comercial de Sorocaba faz isso muito bem. Perfeito. Você só queria completar, mas na minha linha do CEP, essa coisa importante do voluntarismo. Voluntário, totalmente voluntário. Voluntarismo, veja bem, do bem, que é ser um líder empresarial. Vou falar para a Câmara, porque é importante ele saber disso aí. Porque quando você fala de entidades, o pessoal se associa com o governo, com isso, com o tal. Não tem nada disso. O pessoal se associa com uma entidade privada, com o seu estatuto, suas regras, que apoia o empresariado, apoia a livre iniciativa, apoia a reserva de mercado, apoia as pessoas que querem fazer acontecer nas suas cidades, que apoia o investidor. Quem quer investir com segurança, procura uma associação comercial e você vai ter todas as informações. E lá tem os voluntários, que não têm salário, eles dedicam uma parte do seu tempo para poder ajudar as pessoas. E não tem esse negócio de joguinho. Você não tem salário, mas você tira lá um negocinho, um cartão corporativo, não tem nada disso. É voluntarismo puro mesmo. Então, é importante saber isso. Sim, é isso mesmo. É porque outro dia estava... Você fala time de futebol. O cara fala, pô, o presidente, hoje todos os times estão profissionalizados. Então, você vai, o meu primo de sangue, meu primo Arrimacis, é vice-presidente do São Paulo, não tem salário. Mas o presidente tem. Legal, legalizado por estatuto. Aqui nem isso tem, nós não temos isso. Não é, Cébio? Não, nada. Nada. A gente trabalha por amor à causa. Por amor à causa. Por acreditar e por ser grato à Sorocaba. Eu mesmo sou muito grato à Sorocaba o tempo todo. Eu acho que eu vim para cá, eu posso falar com a mão na frente, a outra também. As duas na frente sempre... Calma. E eu sou grato à Sorocaba. Eu vejo que essa gratidão, de alguma forma, na época que eu fui presidente da entidade, eu procurei dedicar o máximo que eu poderia a atender quem precisava da Associação Comercial de Sorocaba. Hoje, na diretoria, estou mais tranquilo. Tem um presidente bastante forte aqui, que é bastante acirrado no que faz. Jovial. E bastante jovial. O Igor Duarte. O mais novo presidente da Associação Comercial de Sorocaba. De idade, eu acho que, nos últimos anos, é o mais jovem. Com muita força de trabalho. Deixa o jovem trabalhar. Esse é o meu lema. É, oxigenar. Tem que oxigenar, pô, para poder avançar. O Amir, algumas curiosidades do Marco da Paz. Por exemplo, quando você fala em cinco continentes, qual foi o mais dificultoso para poder colocar o Marco em pé? Eu acho assim que não é dificuldade. Eu acho que é distância. Devia ser mais ou menos isso. Porque quando os voluntários acabam encampando a ideia, eles mesmos vão tocando e vão fazendo acontecer. principalmente nesses lugares mais longe. Por exemplo, na África. A gente pensa no continente africano. Então, veja bem a coisa. Nós temos... Vou dar um exemplo. Você falou de dificuldade. Orçomarço, que é a terra do Luíde. Sim. Então, Orçomarço é uma cidadezinha pequena, Itália e tal. Lógico, a distância teve que ficar meio pilotando aqui a coisa e tal. É como se fosse uma vilazinha pequenininha. Então, essas são as dificuldades maiores. Entendeu como é? Então, eu vejo que é uma voz única a paz. A paz é um sentimento que está já dentro da gente. A gente já leva conosco e não pesa nada. Entendeu? Então, é isso. E as pessoas que têm interesse em fazer, alavancar um monumento desse, as pessoas já têm mais ou menos a ideia do que ele precisa fazer para poder guiar um monumento. Eu acho que é aí que está o diferencial. Então, as pessoas... E outro detalhe, geralmente, tem muitos empresários envolvidos. Geralmente, tem associações comerciais envolvidas. Praticamente 100% nos casos. Quando a gente pensa, por exemplo, Amir, numa cidade do porte de São Paulo, com a sua dimensão geográfica, com a sua dimensão populacional, um marco só da paz, ele é pequeno? É um bastante. É pouco? É bastante. Nós temos, em São Paulo, nós temos o Tatuapé, tá? Nós temos no Parque da Juventude, onde era o Carandiru. Ah, ok. Foi implodido, né? Foi implodido e ali era uma... Um lugar que precisava de muita paz, né? Um ambiente pesado ali. Essa energia da paz. E meses depois de demolido o negócio lá, como se diz assim, os espíritos, vamos dizer assim, não é bem isso, mas os espíritos rondando por ali e precisava... Foi erguido ali o monumento. Nós temos lá lá, por exemplo, Tatuapé, nós temos, entendeu? No Marco Zero de São Paulo, né? São Paulo, tem o Pátio do Colégio. Foi o primeiro, em 2000. Nós temos ali no Salim Maluf, que também... Nós temos ali no Borba Gato. Ok. No Borba Gato nós temos também. Quer dizer, está começando a ampliar, porque a gente também não pode deixar numa cidade igual a São Paulo. A gente tem que de imensão, porque se deixar, todo mundo quer colocar e todo mundo quer lugar. É possível, por exemplo, Amir, colocar um marco numa comunidade, por exemplo, numa região de bastante desigualdade social e bastante agressividade? Devemos. Devemos colocar. Esse é um lugar que seria fundamental. Eu estou pensando no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não chama mais, não fala mais favela, mas nas comunidades onde o tráfico de drogas é muito forte, né? Seriam locais aí a se pensar no Marco da Paz? É positivo. Seria um lugar a se pensar guardado algumas restrições, porque nós temos ali problemas seríssimos de crimes humanitários ali, entendeu? Então, eu acho que ali precisa estar lá, eu acho que é interessante estar lá, mas precisa ver se quem comanda a comunidade lá aceita, entendeu? Aceita. Então, a gente tem muito pé no chão para essas coisas, que nem o Sérgio falou, nós não queremos quantidade, né, Sérgio? Sim, a qualidade é fundamental, né? A paz todos nós precisamos, mas as pessoas precisam querer, precisam realmente fazer valer a pena ter o Marco da Paz na sua cidade, no seu bairro, na comunidade, onde for que seja instalado o Marco da Paz, precisa o querer da comunidade. E o Marco? Como aconteceu aqui na época, Gustavo. Aqui em São Paulo. Houve um querer da cidade. A gente só deu, eu digo sempre, amigo, a gente só deu o primeiro passo. E a coisa foi acontecendo, construindo, fazendo as nossas reuniões, né? Todas as quinta-feiras nós estávamos aqui sete horas da noite e encerrávamos uma noite de meia, nove horas. Depois tinha uma pizza para ligar, às vezes, né? Um chope. Um chope, às vezes. Na verdade, a confraternização. Continuava, continuava a reunião. Eu percebo que a confraternização também era muito importante, né? Muito, muito, muito. Foi um momento para mim, eu digo, para mim, Gustavo, eu tenho certeza que para o Amir também. E para todos que participaram. Foi um momento que marcou, marcou realmente a minha vida, marcou a construção do Marco da Paz, marcou você poder unir as pessoas, que houve essa união. Ninguém deu mais do que, sei lá, o seu valor. Eu quero levantar o Marco. Todo mundo que estava presente contribuiu. Ou com serviço, ou com dinheiro, ou com depósito, ou com alguma coisa para que acontecesse. E o dia da festa, não tinha ninguém que queria, ah, eu sou mais ou sou menos. Todo mundo teve igualdade nesse momento. Eu acho que a gente até prorrogou esse dia, né, Amir? Prorrogou. E o sol brilhou, porque estava chovendo dois dias antes, para que a gente pudesse fazer uma festa maravilhosa. Festa bonita. E eu quero aqui, com todo respeito e permissão, fazer uma consideração da importância dos profissionais da Associação Comercial de Sorocaba, que deram toda a estrutura para que a gente avançasse. Porque os voluntários estavam lá para a gente vir à reunião, só que depois que fechava a tiata, tinha que executar algumas coisas. Alguém tinha que fazer. Fazer, o lado, né. Então nós temos o Mário, que estava encabechando, Mariana, você tem as meninas aí. Sim, o Mário, só para o pessoal entender, o Mário Marcos é o nosso gerente hoje aqui da Associação, a Mariana é a nossa coordenadora. A coordenadora, coordenadora de marketing e tudo mais, um pouco de cada coisa. É, você vê, então... E muitos outros que estavam aqui também, contribuíram fortemente, ficando fora do horário, ajudando, dando a sua contribuição para que acontecesse. Que foi um momento que Sorocaba, coincidentemente, precisava de muita paz. Muita paz. Sempre precisa, né. Sempre, aquela vez estava... É um momento... Agora, você é melhor eu não falar disso, não. Não, mas foi muito bonito. O monumento, por ser muito bonito, ele acaba atraindo também turistas, né. Passa a ser um ponto aí de redes sociais para você tirar foto, até casamentos também foram celebrados ali, né. Eu vejo isso, né. É melhor você falar sobre isso que está no Brasil inteiro. Na verdade, tem um roteiro internacional da paz. E todos os marcos da paz, eles acabam indo para fazer parte desse roteiro da paz. Então, você vai... Por isso que lá tem algumas placas em três idiomas lá, porque a visitação em todos os marcos da paz, eles fazem. Esse pessoal que vem de fora, mesmo dentro do Brasil, o pessoal que viaja pelo Brasil quando encontra. Outro dia, encontrei a filha de um amigo, mandou para ele, ele me mandou uma foto que ela estava embaixo do Marco da Paz com o filhinho, batendo o sino. Lá em Ilhabela. Olha que marco. Ilhabela. Ilhabela tem o Marco da Paz e o fundo do mar, o canal. Esse é bonito, né. E o Batuba... É bonito. O Batuba é a mesma coisa. Você tem o monumento e aí você tem o mar na frente. Você tira a foto e tem o mar. É uma coisa linda para a chuva, né. Então, você vê, as pessoas vão se acostumando, vão tendo interesse em procurar o Marco da Paz, entendeu? Amir, vamos supor, uma prefeitura decide, junto com a associação comercial local, a fazer o Marco da Paz. Vocês tocam, entre aspas, o projeto em várias cidades ao mesmo tempo? Ou há a obrigatoriedade de encerrar um para depois começar o próximo? É. Nós temos condições, temos estrutura, o Instituto Marco da Paz tem como acompanhar isso em diversos locais. Tem. Isso tranquilo. Tem obras em andamento nesse momento? Não, agora não. Por quê? Então. Nós suspendemos todas as obras, todas as possibilidades. Não tem nenhum parado. Ok. Não tem nenhum parado. Todos foram entregues? Todos entregues, é claro. Mas esse ano, a partir de março, seguramos um pouco os pedidos que estão na prateleira. Por quê? É ano de eleição. Ah, ok. Para isso não virar um palanque político, né. Que não é objetivo, né. É verdade. Nós temos aí, como chama ali aquela cidade do lado de Aparecida, Aparecida do Norte. Ah, a cidade do... Da divisa com o rio lá em cima. É tal, nós temos ali... Guaratiguetá, não? Não, não. Nós temos Santana do Paraíba, que está bem avançado lá, pro projeto e tal, e temos alguns outros lugares. Mesmo em São Paulo, nós temos... Aqui na nossa região, atualmente, tem alguma coisa em andamento? Não, não. Aqui não. Aqui não. Mas é uma oportunidade. São muitas boas cidades aqui, que merecem ter o Marco da Paz. E se precisar, que eu vou falar para a Câmara outra vez, se precisar, eu e o Cépio vamos lá acompanhar, porque o Cépio conhece muito bem de Marco da Paz. Foi o capitão, foi o camisa 10 das obras aqui, da implantação. E nós vamos lá. Pode chamar, pode mandar recado para ele. Vem a Associação Comercial de Sorocaba. Não dá para falar, não, né? Vamos entrar, né, amigo? Vamos lá. Amigo, são quantos no Brasil? No Brasil, estamos com 36. 36. E o maior estado é em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Nós temos no México, né? Tem em diversos lugares aí. Isso é só aí. Nós temos no México, nós temos em Argentina, nós temos no Chile. Nós temos... Peru? Peru. Então, nós temos aí diversos palhados. China também, né? China, né? Mas, é... Então, eu gostaria muito, eu gostaria muito... Por exemplo, vou fazer uma pergunta, não sei se... No continente Antártico, por exemplo, no gelo, seria possível colocar o Marco da Paz? Eu não sei quanto tempo vai durar. Porque a hora que cai a neve lá, encobre e acabou. Mas, eu acho que lá já tem bastante paz, hein, amigo? Mas, o pessoal... Estou falando que aqui não tem, tá? Mas, você viu que o pessoal está começando a... Os países estão começando a frequentar com mais intensidade o continente, né, Antártico? É, é. Você viu? É. E eu só peço a Deus que não quebre o pau lá, né? Porque os caras não querem fazer guerra, não vou tentar... Pô, que é brincadeira, né? Então, para disputar espaço lá. O Luíde fala uma coisa que é muito... As pessoas, em vez de medir força, sabe? Tem que medir inteligência. Tudo bem. Entendeu? Que não é... Sabe? Muito comum. É, não é comum. Poderia ser mais comum. Então, você tem aí... Por exemplo, assim, a outra coisa que ele fala também, que é o... Deus fez o homem e a mulher, que é a razão do mundo, é a razão de tudo. E não tem que valorizar isso, tem que construir, não destruir. Tem que construir, não destruir. Então, são essas mensagens que a gente vai... E depois de inaugurado o monumento, são feitas, por exemplo, nos aniversários anteriores, aí, foram feitas diversas homenagens para as pessoas que se destacam na cidade, como pessoas que fazem a divulgação da paz, do conceito da cultura do amor, da paz, empresários, políticos, não tem problema. Nós não somos contra políticos, não. É que nós não queremos que use o marco da paz para a política. Para fazer política. Para a política partidária. Exato. Não queremos... Entendeu? Então, mas a gente homenageou, nós homenageamos, né? Pessoas aqui em Sorocaba, grandes políticos aí. E ela sonhava onde que está o marco lá? Está na praça central. Na frente da igreja? Da igreja ali. Bem frente da igreja. Naquela praça ali é o menor marco da paz. Então, o maior que é Chapecó e o menor que era Soiaba. O maior, você sabe o tamanho dele? A altura ou não? Chapecó deve ter bem uns 20 metros de altura. 20 metros de altura. E de Era Soiaba? Deve ter uns 5. 5,5. 5,5. É mesmo? 4,5. E o de Sorocaba, você sabe quanto tem? O de Sorocaba, com degrau, ele está com 7 metros. 7 metros. É padrão. É padrão. Então, mas eu digo, é uma festa. Poxa, quando você vê, aí os caras mandam para vir em todo lugar, mandam um pote. Olha, estão passando no marco da paz. Não é legal, amigo? Está, a gente, de alguma forma, contribuiu, fez a nossa parte. Você continua fazendo fonte mesmo? Nós. Nós continuamos. Você também. Obrigado, amigo. Não, obrigado não. Você não precisa agradecer. Eu vejo assim, é tão gostoso, é satisfatório realmente saber que você, de alguma forma, contribuiu para o movimento que tende a continuar por muitas gerações, né? Que a paz, todo mundo precisa o tempo todo. O tempo todo. E a gente, sem a paz, o conflito interno se destrói assim e destrói toda a humanidade, todo mundo que está a sua mão. Ô, Certo, você ficou três anos na presidência. Três na presidência, três vice e três secretários. Três secretários. Nesses três anos, você se recorda de uma outra situação que não seja do marco da paz, que te marcou bastante? Olha, passamos por vários momentos aqui na Associação Comercial de Sorocaba, mas o marco da paz foi muito marcante. Realmente, foi um momento de união. Eu acredito assim, Sorocaba viveu e vive uma conjança muito forte. Quando a gente estava construindo esse marco da paz, Sorocaba estava num momento de conflito interno aqui, com as coisas junto à nossa cidade, e a gente acabou fazendo um trabalho maravilhoso de união. Eu senti isso nesse momento. Então, para mim, foi muito gratificante por essa união que aconteceu. E gostou. E acho que passaram vários momentos na Associação. Associação é desafiadora. Estar na Associação é estar presente, vivendo o que vive a cidade. Sorocaba é uma cidade que tem uma associação representativa, nós sabemos isso, vai continuar. Não é à toa que tem mais de 102 anos, 102 anos, e vai continuar crescendo. Sorocaba é a Associação ocupando cada vez mais o seu papel. E caminhando agora para 4.500 associados. É, a Associação tem. E as pessoas podem contar com a Associação. Esse trabalho que a Associação faz de ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, estar aqui disponível para quem peça essa ajuda, de acordo com o que pode ser oferecido, também é importante saber. Eu vejo assim, Associação Comercial de Sorocaba, como o Amir falou, é o diferencial de Brasil. E, realmente, eu acredito que nós temos muito a contribuir com o Sorocaba, com a possibilidade de levar Sorocaba a um milhão de habitantes. Perfeito. Muito bom, é isso mesmo. Amir, o legado do Marco, a gente fala em cultura, valores, a gente fala em paz de espírito, a gente fala em harmonia dos povos, a gente fala em confraternização. Como que você consegue resumir tudo isso em uma palavra? Paz. Fechou. É simples. Veja bem, tudo na vida da gente, tudo, 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 ela se resume na paz. Na paz interior, na paz que você leva em uma reunião, dentro da sua empresa, na sua casa, transmite para a sua família, mesmo você estando debaixo de uma guerra, mesmo você estando debaixo de uma chuva de canivete, você consegue resolver as coisas na paz. Quando você começa a partir para a falta de inteligência, para a falta de paz e agressividade, para a discussão que não leva a nada, tudo na vida fica descaracterizado. A gente tem que procurar o caminho, certo? Com tranquilidade, procurar deixar as pessoas exporem as suas necessidades. A gente, muitas vezes, sentir as dores da pessoa, para poder até ajudar, certo? Sim. Até ajudar. Porque o que nós temos hoje é ninguém olhando para ninguém. A verdade é essa. É um mundo muito individualista. Na verdade, o mundo se tornou muito solitário. Exato. Muito solitário. As pessoas, principalmente com internet, com esse negócio e tal. Pô, você senta hoje na sua casa, você não conversa mais com ninguém, pô. Sabe? Na minha casa, nós éramos cinco irmãos, mas meu pai e minha mãe. Sete horas da noite, todo mundo na mesa. A mesa era sagrada. E a família conversava, né? Todo mundo conversava. Depois, durante isso, foi o quê? Mas hoje mudou. Então, a destruição da família, ela está a galope. A gente percebe, é pai matando filho, é filho matando pai, é aluno batendo em professor. É um desastre. Marido matando mulher. Mulher. Sabe? É um desastre total. Então, eu acho que tudo se resume à paz. Sabe? A paz. Não adianta. Você ter uma empresa, se você não tiver paz na sua empresa, seu negócio vai... Vai ruir. Vai ruir. Se você não tiver paz na sua família, na sua casa, vai ruir o seu casamento. Se você não tiver uma relação de harmonia e paz com seus amigos, você não vai ter amigos. Porque todo mundo vai se afastar de você. A verdade é essa. Imagina, quando você encontra um amigo, em vez de você cumprimentar, ter satisfação em estar com ele, você já quer detonar o cara, pô. Você entendeu? Não pode. Então, tem tudo a ver com o marco da paz. O marco da paz é isso aí. Não tem nada de religião. Falar, pô, os caras não... Nada, nada, nada. Isso aí é a gente conscientizar, pô. Quando você quiser que nós vamos divulgar a cultura da paz, só isso. Porque senão não vai virar. Não vai acontecer. As coisas vão de mal a pior, como já estão indo. É. Já estão indo. É. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Por isso que a gente vai... Não vai pensar assim também, pô, o Amir é o cara, mas não tem nada disso. Não tem essa... Ser humano é todo mundo, pô. Sabe? Mas, de vez em quando, você tem que ter o freio. E o freio vem dessas lembranças. Você passa em frente ao mundo mesmo. Puta, paz, o marco da paz é... Puta, calma, calma, baixar. Eu acho que esse é o maior sentimento que as pessoas deveriam ter, né? Passar no marco e lembrar. Será que eu estou em paz comigo mesmo? Se eu não estou comigo mesmo, como é que eu vou levar a paz ao outro? É verdade. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Sepp, uma mensagem aí para a gente já caminhando para o nosso final, né? Nosso final da TV SSO. Uma mensagem de paz para as pessoas. E aí, lembrando que nós temos esse marco, esse monumento, o marco da paz aqui em Sorocaba. E quem não conhece, lá no Parque Campolim, na Praça do Parque Campolim, esse monumento belíssimo lá. Olha, Amir, foi uma honra estar aqui com você nesse momento. E sempre é uma gratidão falar do marco da paz. Porque foi e é um momento vivo na minha memória e foi um momento diferente na minha vida. Estar naquele momento unindo as pessoas, participando junto, contribuindo, fazendo esse movimento, para chegar nesse marco da paz, que é um monumento. Mas é um monumento que nos leva a gente a pensar na paz, a pensar no amor, a pensar na possibilidade de uma vida melhor a todos nós. Então, eu vejo que cada vez que eu passo naquele marco da paz, que eu passo várias vezes por aquela região, eu lembro desse momento com uma gratidão por ter vivido esse momento naquele ano de 2017, por dois, três meses, acho que talvez 90 dias a gente levou para enfrentar. E viver essa paz cada dia é a minha intenção cada vez mais. Amir, agora a última mensagem nossa. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos... É, Amir, falta 18 para a gente ir lá. Não quero estar lá, Amir. Eu também. Então, vamos estar junto. Vamos estar junto. Daí, o Comengala vai abrir o negócio lá no dente. Espero que nos convide, Amir. A meninada convida a gente. Vai convidar, né? Vai convidar. Os netos vão chamar. Os netos vão chamar. Puta! O que você imagina daqui a 10, 15 anos? Qual será a lembrança do Marco da Paz aqui de Sorocaba? Eu acredito que daqui a 15, 20 anos, primeiro vamos abrir a cápsula do tempo para essas crianças entenderem melhor Sorocaba do que era na época de 2017. Isso é importante. E também passar para elas a necessidade da cultura da paz e delas divulgarem, elas praticarem a cultura da paz. Nós temos que formar nova juventude baseada nos princípios da paz. É isso que nós temos que formar. E essa construção demora uma geração. Ou duas, às vezes, Amir. Desculpe aí, Amir. Sim, não. Perfeito. E esse start para construir essa nova geração foi dado aí no Campo Lim. Na verdade, antes, com as reuniões aqui. Então, começou-se a construir uma nova geração que vai trabalhar o entendimento da paz de forma diferente quando nós chegamos daqui 20, 30 anos. Você entendeu como é? O mundo está mudando. Antigamente, a guerra era de Stilingue e hoje é de bomba à toa. Hoje é até botão. Hoje o cara nem vai lá mais. Aliás, a gente corre um risco seríssimo no mundo, do jeito que a situação anda, de amanhecermos com os botões apertados e não saberemos o que fazer onde seguir. Você imaginou? Imaginou? Eu ia fazer um insight, né? Sim. Imaginou? Século XXI. Os caras pensando em guerra ainda, pô. Fala, velho. Controle de evolução e inteligência. Controle de inteligência. A guerra, na verdade, é uma coisa medieval, uma coisa que se brigava na época da espada. Aí as pessoas vão... Arco, tacar, paramba, tal. Em vez de direcionar essa inteligência para salvar vidas, para construir coisas boas para a humanidade, os caras ficam pensando em guerra, pô. Para com isso. É o nosso ego. Agora, eu tenho certeza do seguinte, eu tenho absurda certeza do seguinte, a população mundial, a gente está percebendo isso, a população, não são os dirigentes políticos, não são os dirigentes, a população já está começando a se voltar contra as guerras. Sim. De voltada contra as guerras. Principalmente pessoas, famílias que perderam, membros, que já passaram. Vai perguntar para o pessoal da Segunda Guerra Mundial se eles querem guerra. É verdade. Não querem, entendeu? Não querem guerra. Então, a população mundial está construindo uma barreira contra as guerras e vai forçar os seus dirigentes políticos a não caminhar para a guerra. Eu penso isso. É. Eu penso também que a gente não consegue sair da política, porque a política está em tudo, né, Cébio? Mas a gente, pelo menos, tendo a convicção, a consciência de que determinados políticos não devem tomar o poder, eu acho que isso também fortalece muito o futuro nosso, a própria paz, né? As pessoas estão tendo ciência de que quem é bom para ela, para ser eleito, ela vai votar. Quem não é bom, ela não votar. A coisa é um pouco demorada, porque é cultural. É um processo, né? É cultural. Então, tem esses problemas de, vamos dizer assim, políticos que compram voto, que não é um voto espontâneo, não é. Mas eu tenho plena convicção e a gente está vendo que cada vez mais a coisa está mudando. É muito difícil, mas vai mudar. Se nós pegarmos há 15, 20 anos atrás, a realidade era outra. A gente nem sabia se existia STF, não sabia nem quem era ministro do STF, não sabia nada. Hoje, você quer, você acompanha tudo, sabe tudo. Então, você tem expertise até para decidir. Você tem expertise para decidir, né? Então, eu acho que o mundo vai caminhar por aí. Eu acho que nós estamos aí construindo geração, geração saúde, geração que está se cuidando mais. Está vivendo mais. Vivendo mais. A tecnologia na ciência avançou para cada um. Hoje, você tem o doente que está aqui e o médico está lá na França e operando o cara aqui. É isso. Cada vez aqui. Você imagina. Então, nós temos que direcionar nossa inteligência, nossa sapiência, certo? Sim, é isso. É, a sabedoria. Então, sapiência para poder cuidar das pessoas. Dos irmãos, como a gente. E se você tiver a paz interna, isso também fortalece até a sua imunidade, né, Sérgio? Sim, com certeza. A paz, eu tenho certeza que quando a gente vive e está em paz com a gente, a gente está colocando para fora os nossos conflitos e ajudando a gente a restabelecer a essência que nós somos. Exato. Melhora a pressão. Nós somos o amor e a paz. A paz, nós somos. E a gente, muitas vezes, não se atenta a isso. A tribulação, a correria, a vida, faz a gente esquecer o que nós somos. Mas eu vejo que cada vez que eu mesmo passo por ali, por ali, vejo esse marco maravilhoso, tenho essa sensação de dever cumprido, gratidão pelas pessoas que trabalharam com a gente, gratidão à amizade, gratidão a todo mundo que de alguma forma contribuiu para fazer essa paz. Finalizo dizendo que vocês dois deixaram o legado para a cidade, que é um monumento em homenagem à paz, a coisa mais importante que nós temos e que muitas vezes nós não exercemos. Eu acho que a gente ajudou, né, amigo? Eu acho que a gente ajudou. O tempo vai ser o senhor da razão, da semente, da semente que foi plantada, que todos nós plantamos, né? Os quase 200 voluntários, aí você tem que ficar 200 voluntários plantar essa semente. E nós vamos estar aqui abrindo a cápsula do tempo. Com os 80. Com os 80, sem problema nenhum. Com os netinhos. Com os netinhos, entendeu? Se você me permite, eu quero fazer um agradecimento especial a você pela condição dessa entrevista, desse podcast aí, ao meu querido amigo, do meu coração, meu irmão, Alberto Sépio. Obrigado, amigo. Que você realmente alegra o meu coração. Obrigado. Igualmente, amigo. Ok? Não. E sabe que toda vez que nós nos reunimos, a gente pelo menos olha e fala, pô, fizemos alguma coisa além da condição do Mago da Paz, mantendo a nossa amizade constante. Cada vez mais química. E agradecer a Associação Comercial de Sorocaba, agradecer o presidente Igor, né? Isso, Igor Duarte. Igor Duarte. Agradecer toda a diretoria, desejar sempre uma frutífera gestão, como sempre foi, entendeu? E me colocar sempre à disposição de vocês, dizer que todas as vezes que eu venho aqui, eu venho porque alegra o meu coração. Alegra o meu coração, entendeu? Então, e eu não faço nada que não alegre o meu coração, entendeu? Então, a minha presença aqui hoje dispensaria tudo para estar aqui hoje, junto com vocês, junto com o meu irmão Alberto Sépio, entendeu? Para estar falando de Marco da Paz, falando de Luí de Brancati, que é um visionário maravilhoso, um cara que sofreu muito. O Alberto, o João Bico, que abraçou lá de trás essa causa e que vem trazendo voluntariamente essa causa há tantos anos, mas muitos anos, junto, e isso traz, cria. Então, veja bem, criou a cultura em mim também. Você vê, é uma geração, vai gerando. É, exatamente. Luí de Brancati, vai propagando. Vai propagando. Obrigado, Amir, pela sua participação. José Alberto Sépio, muito obrigado também aqui na nossa TV SSO. Amir Macis. Obrigado. Também coordenador geral do Instituto Marco da Paz. Vamos lá. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. a história, cultura, educação, empreendedorismo e memórias de quem vive na cidade de Sorocá, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que cresce a cada dia. Logo, logo estaremos aí com um milhão de habitantes. E é uma cidade acolhedora. É uma cidade muito desenvolvida, viu? Grande abraço a vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado.